Olá, voltamos com mais um Boletim de Arinhora peripê. E o Sergipe goleou o Estanciano por 4 a 0 na noite de ontem dentro do estádio Francão. Com a vitória, o Sergipe comemora seu retorno à liderança do campeonato sergipano, ainda que temporária, com 29 pontos e agora torce por um tropeço do confiança que joga hoje. Já o resultado do jogo não atrapalha a vida do Estanciano, que já está classificado na terceira colocação com 29 pontos. Na próxima rodada, que será a última da fase classificatória, o Sergipe encara o Coritiba no João Mora. O Estanciano, por sua vez, descansa e soma 3 pontos de WO do Olímpico. O Boletim fica por aqui, mas a gente volta em instantes com mais informações. Até logo! Legenda por Sônia Ruberti